Música Candidato Presidente da República, José Ramos Horta, promete serralo investimento diplomático, rodeamente em relação com a Ronação Ciracelo, inclui a União Europeia. Música Serralo investimento diplomático na casa, para timor na relação com a China, com a Coreia do Sul, com a Japão, com a Austrália, metem em liutão, ao pessoalmente, no da Presidente, com o governo, serrametem em liutão em relação com a União Europeia. E a oportunidade barata para jovens de Moro Anzira, Beleba Serviço e Arraiz Ferselo, que é a Aciã. Amudo com o governo, o Parlamento da Comunidade Internacional, e terralo esforço o todo, para o Ecusi, Fronteira Tomac, Osibatugadeto, Suai Navato, Cova Lima, e o município de Zirototo, e também o Jarei, progresso, progresso é minha vida, não loram. Viva! 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 Presidente do Partido Xenertei Kairala San Guzmão, o rosto militante na apoiante a Sira e Hawaikusi, a vota para o candidato do Presidente da República, José Ramo Zorta, Rodibéle Salva Estadunem. Viva! 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 Avan remata a campanha eleitoral, O militante do Partido Fretelim Balon e OECU se declara afiliado da CNRT onde vota o candidato presidente da República o número de sorteio Sanul Resinhat e a eleição presidencial.